Salve rapá, melhor conteúdo de funk você só encontra aqui no canal do MCBECD, certo? Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis, tem! Agora eu fiz uma, mais uma introdução, mas assim, essa música não é cantada, ela é falada, mas não para os ouvidos, nem para o coração, simplesmente, tá? Só os ingratos não lembram de algo ou de alguém. Faço uma lista com o nome dos amigos de infância, mas não chore não, não chore não, pois nessa hora é o momento em que você tem que saber lidar com a emoção. E o pior de tudo, vagabundo, é que, meu mano, o fechamento eu não verei jamais. É saudade demais, não foi mais um sagaz. Como dizia o falecido do Duda lá do Marapé, assim, lágrima cai, cai, saudade, ai, saudade, ai, assim, lágrima cai, tristeza. Fico lembrando da gente na praia, da gente no baile, da gente no bar, da gente no bar. Alistamento no exército, eu doido pra servir e ele doido pra sobrar. Feche seus olhos e mergulhe na lembrança, lembre do amigo que quiser. Eu sei que o seu coração tá doendo, assim que é. É, aquela tia disse que o coração não dói, mas o meu coração doeu, doeu. Bem no momento em que a noite já chegou, dizendo que MC Buio morreu, hum, aí fudeu. É assim que é, saudade dói pra caralho, Zé.